Beleza, o nosso container já está rodando com o nosso masql lá dentro. Vamos chamar o comando docker exec-switch, nome do container, ford slash bin, ford slash bash, e aí a gente vai abrir o bash no nosso container. O que é o bash? É como se fosse terminar o PowerShell do Linux. Beleza, eu estou aqui. Eu vou chamar o comando mysql-u root-p-a gigante, e vou colocar a minha senha e pronto. Agora eu estou dentro do mysql, dentro do meu container, que está dentro da minha máquina local. Beleza, do meu máquina, né? Nesse mysql eu posso já começar a soltar os meus comandos, show table aqui, a tabela criada está aqui. Eu recomendo você dar isso, select user host from mysql.server, e você vai aparecer algo semelhante a isso. Se não aparecer o root por cento aqui, você vai ter que chamar esse comando aqui, que é update mysql.user set host por cento where user igual a root, enfim, flush privilege. Nesse caso eu não precisei, mas se fizer você precisa. Por que isso? É para o root poder ser acessado de fora da máquina, porque imaginei isso como se fosse uma máquina virtual. Então, para você ter que acessar isso de fora do seu computador local, você vai precisar pôr esse por cento aqui. E aí você vai chamar exit exit. Exit para sair do mysql, exit para sair do bash, beleza. Aí você pode dar um doc inspect para você inspecionar o seu container, nesse caso o nome do container aqui. Você vai ter várias informações, inclusive aqui as portas mapeadas aqui que eu falei, o ip, etc. Beleza, aqui a gente está no debiver. Vou conectar com debiver, vou criar uma área de trabalho no debiver aqui. Vou selecionar essa área de trabalho que eu vou trabalhar e vou criar uma conexão nova. Vou selecionar mysql. Depois disso eu seleciono, eu coloco local host, a porta do meu computador local que está mapeada para a porta do mysql no meu container. Coloco a senha, é importante também, peço perdão por esses pulos aqui, é você colocar esse, em driver properties, colocar allow property retrieval para true e clicar em concluir. A partir desse momento, você já pode trabalhar, já vai estar aqui conectado. É importante você lembrar que você tem que selecionar qual que está ativo no debiver, qual banco de dados está ativo para você mexer nele. Eu não uso debiver, André. Beleza, você pode usar o work branch. Se você usar o work branch, você coloca aqui local host, a porta que você está, seta a sua senha e pronto, está funcionando. Se você ver aqui, as tabelas aqui, já tem o banco de dados que você já tinha criado. Então, show, conectado. E aí Se você ver aqui, as tabelas aqui, já tem o banco de dados que você já tinha criado, já tem o banco de dados que você já tinha criado.